Nós somos louco, somos herói, nós somos louco, somos herói. Fala nação celeste, se você não está inscrito se inscreva no canal e tem acesso a conteúdos exclusivos do Cruzeirão Cabuloso sem mais inolação vamos as notícias de hoje. De olho em 3,9 milhões de reais, Cruzeiro defende melhor ataque e artilharia da Copa. Do Brasil, valor da premiação paga uma folha e meia aproximadamente do futebol profissional do time mineiro, o Cruzeiro chega às oitavas de final da Copa do Brasil com o status de líder isolado da Série B. Mais que isso, defende o melhor ataque e artilharia do torneio de mata-mata, de olho numa premiação de 3,9 milhões de reais, que representa cerca de uma folha e meia do profissional, contra o Fluminense, no Maracanã, nesta quinta-feira, o Cruzeiro. Defenderá o status de melhor ataque, 10 gols marcados, na Copa do Brasil até o início das oitavas. É logo seguido por Ceará e Atlético-PR, que entram em campo na quarta, e que marcaram 9 gols cada um, na Copa do Brasil, o Cruzeiro balançou 5 vezes as redes do Sergipe, na primeira fase. Na segunda, mais 3 diante do Tumtum, no Maranhão. Contra o Remo, fez um gol em cada um dos jogos. Assim, se tornou o melhor ataque da competição, dos 10 gols, 5 deles foram marcados pelo artilheiro Edu. O atacante lidera o ranking dos atletas com mais gols na Copa do Brasil. O jogador chega ao duelo também sendo o artilheiro da Raposa na temporada. Marcou 16 gols, classificar garantirá ao Cruzeiro uma premiação de 3,9 milhões de reais. O valor representa cerca de uma folha e meia salarial do time profissional. Até agora, o time celeste acumulou mais de 7 milhões de reais premiações no torneio.